Frequentemente eu recebo a pergunta de qual é a melhor linguagem de programação para iniciar neste universo da programação a galera que quer aprender a programar e só existe uma única resposta correta para essa pergunta Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um Somente Leitura é bacana este somente leitura para conversarmos sobre temas diversos, esclarecer algumas dúvidas do pessoal, trazer dicas de livros e muito mais da nossa querida engenharia, eletrônica, programação e afins e essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente sobre qual linguagem de programação você deve começar para ingressar nesta área uma área fantástica, uma área promissora, é uma área de software, o software é praticamente ilimitado então é realmente uma área muito promissora como sabemos antes disso aproveito para sugerir nossa loja wrkids.com.br muitos produtos para você e os nossos cursos Hotmart, todos os links na descrição invista no seu conhecimento, tem cursos excelentes já publicados clique em mostrar mais, dê uma conferida, veja os conteúdos verificando nos links você tem acesso a todos os conteúdos os cursos, a maioria deles tem certificado e várias horas de conteúdo para você cursos Hotmart WRKids seguindo a nossa análise para a linguagem de programação como eu disse, logo no princípio do vídeo só tem uma resposta correta para começar a programar, sempre você deve responder que a melhor linguagem para o iniciante enfim, a galera que quer começar é a linguagem C não tem outra, você pode até questionar que pode ser um pouco mais complicado para o iniciante ingressar nesta área mas a linguagem C é a mãe de todas as linguagens quando você domina a linguagem C, quando você aprende muito sobre ela todas as estruturas, toda a manipulação de dados, todos os algoritmos, as funções você vê uma correlação com outras linguagens mais modernas por exemplo, Python, Java ou também linguagens como PHP você vai ter certas semelhanças com a linguagem C que é uma linguagem já tradicional, uma linguagem realmente única que é a mãe de todas as linguagens como eu mencionei dominando a linguagem C você facilmente consegue programar em C++ ou C++ e o C Sharp também então é muito importante que você estude a linguagem C não sabe nada de programação, jamais escreveu um algoritmo inicie pela linguagem C tem a linguagem Basic também que você pode questionar mas eu já recomendo partir direto para a linguagem C existem exemplos em linguagem C que são muito simples de você assimilar e toda a lógica de programação você vai adquirindo facilmente a partir do estudo de algoritmos que a linguagem C provê para você então é muito interessante esta questão por esse motivo que eu já estou há bastante tempo até prometendo para vocês estou devendo isso, eu sei mas a princípio nossa proposta é para lançarmos ano que vem no ano de 2021 o curso de linguagem C WR Kits o curso da Hotmart para você aprender tudo sobre linguagem C o curso mais completo possível para realmente formar profissionais em programação então todos vocês que tem interesse em programar microcontroladores são programados em linguagem C em sua maioria sistemas você pode querer trabalhar com o próprio Arduino todos os kits Arduino, todas as placas Arduino normalmente você trabalha com o C e C++ então você dominando a linguagem C tradicional, a linguagem C ANSI você evolui muito rapidamente neste tipo de placa microcontrolada também ESP32, o STM32, o ARM e outras plataformas inclusive PIC e até mesmo quem deseja trabalhar com o C e os microcontroladores 8051 por aí vai, então é realmente uma área que você tem que ter o domínio quanto mais você estudar sobre isso mais facilmente você faz os seus projetos e os seus projetos ficam ainda mais eficientes pois você sabe como alocar certo a memória quando você trabalha em microcontroladores, processadores você tem que ter um dimensionamento correto aí e espaços de memória para evitar problemas no seu projeto um livro que eu já recomendo de cara para você que quer antecipar os estudos para se preparar legal para o nosso curso completasso de linguagem C é esse que eu já sugeri outras vezes aqui no canal linguagem C do Luiz Damas esse livro aqui décima edição no caso excelente para você que está querendo ingressar aí no universo da linguagem C ele traz aí tudo o que você precisa saber sobre a linguagem C ANSI linguagem C tradicional para facilitar a sua vida eu deixo aqui na descrição o link para você adquirir este livro diretamente caso você queira então já acesse direto pelo link já adquira e comece a estudar bastante coisa do nosso curso vamos nos basear aqui neste livro do Luiz Damas o linguagem C perfeito? então para não tomar muito tempo de vocês esse foi o papo de hoje no Somente Leitura bem rápido mesmo para esclarecer essa dúvida que eu recebo muito frequentemente e a resposta é essa galera linguagem C linguagem C é sempre o ponto de partida e também aquele algoritmo aqueles projetos que você vai estudar e desenvolver em outras plataformas mais facilmente então já trouxe várias dicas inclusive no canal muitos algoritmos por exemplo em PIC ou mesmo AVR ou programando na ideia do Arduino eu passei para a linguagem C ANSI o algoritmo o passo a passo dos cálculos para conseguir resolver ou conseguir otimizar aquele meu código então resolve muita coisa para nós sem dúvida alguma certo? então like no vídeo comente aqui se está ansioso por este curso vai sair em 2021 vamos trabalhando já estou trabalhando me mobilizando para desenvolver todo o conteúdo do curso será o mais completo possível visando formar profissionais nesta linguagem e é claro com a didática já conhecida da IWR Kits para todo mundo aprender bastante combinado? então comente aqui embaixo se está ansioso por este curso e se pretende fazê-lo aí conosco uma oração a todos ótimos estudos sempre continue nos acompanhando nas demais redes sociais para novidades todos os links na descrição um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo